E pra você, qual foi a maior decepção? Qual a maior mentira que te contaram? Não é tão simples. Por que não? Vamos lá, campeão! Vai com tudo, Ville, vai com tudo! Não dá pra confiar em ninguém. Jimmy! Vini, sua lesão é séria. Vai ser uma longa estrada até a recuperação. Quanto tempo até eu poder lutar de novo? Não posso afirmar que você vai andar de novo. Opinião, Vini Pazienza não devia mais lutar. O boxe foi bom pra ele e ele foi bom para o boxe. É assim que deveria terminar. Se eu colocar a auréola, não há garantias que vá funcionar. A auréola vai depender do seu corpo sarar sozinho. Isso é bom porque eu saro rápido. Não tão rápido. Vai levar seis meses pra ficar fora de perigo. Até lá, uma batida, uma queda, qualquer tipo de movimento, você poderá quebrar a medula. Eu acho que devia pensar em jogar a toalha. Ainda não tô acabado. Eu tenho mais pra dar. Preciso que comece a me treinar de novo. Tô cansado das pessoas falarem de mim como se eu estivesse morto. Como se eu tivesse morrido no ocidente. Como se tivesse acabado pra mim. Quer ver? Eu vou lutar de novo. Não, não vai, Vini. Você não vai lutar de novo. Acabou. Você tem que esquecer. É assim que te fazem desistir. Eles falam, não é tão simples, Vini. Vini, escuta. Cedo ou tarde, tem que começar a aceitar que talvez... Olha, eu já comecei, Kevin. Começou o quê? Só com a barra. Mas, eu tô indo bem devagar. E não peguei nada pesado, como você me ensinou. Vini, o que você tá fazendo? Isso é loucura. Tem esse olhado no espelho? Tá vendo essa coisa aí na sua cabeça? Qual é? Você ouviu o que o médico disse? Tá ressecando sua vida aqui. Que vida. É um jogo. É, eu sei disso. Olha, se tem uma hora pra jogar o dado, é agora. Isso não é 21, Vini. Não sabe como eu desisti, né? Não, eu sei. Acredite, eu sei. Eu sei exatamente como eu desisti. E sabe o que me assusta mais, Kevin? É que é fácil. Pedimos pra você desistir agora, Vini. Não existe a possibilidade de defender seu título em março às vezes. Você tem que cortar suas perdas para contar seus ganhos. Que se você fizer o que eles falam, que você não pode, então... Acabou. E você percebe que é simples. E que sempre foi. Quando eu tava deitado na cama... Tudo que eu pensava era o que eu vou fazer depois disso. Vou treinar a molecada na academia? Ser barman à noite? Falar por aí que eu já fui boxeador? Que eu fui campeão mundial? Não, é isso que eu faço. Eu não sei como não fazer isso. De novo. Não me importa quem seja, onde vai ser, quanto eu vou ganhar, nada disso. E disseram que eu nunca mais ia andar, que eu nunca mais ia lutar. O que trouxe pra gente, Lu? Roberto Duran. Campeão do título mundial de superpeso médio da IBC. As pessoas estão chamando essa luta de um retorno mais improvável da história. A que você atribui isso? É, eu não sei. Eu tive muita ajuda. Começamos no porão. Na porcaria do porão! Vai até lá e me mostra como você faz as coisas. Mostra como você vive. Mostra como você luta. Mostrar como eu luto? É. Me mostra quem você é. E campeão mundial do superpeso médio da IBC. Bebe! Eu venci com determinação obstinada e perseverança contínua. Eu tô de volta ao topo. Eu tô de volta ao topo.